PIXA! Olha aí! Mas que ele é alto, ele não consegue fazer o que eu acho! Disgramado! 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 25! 3! 4! 5! Falei! Falei ou não falei? I! O! Preciso de uma pizza urgente! Duas! Duas! Que é batata orce? O sexo cara, transando muito, meu tempo todo era só transar, 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 transar e não tinha como ver mais nada! 3! 2! 3! 3! 3! 2! 3! 4! Mas que porra é essa? Vai dormir! Uh! Botei aquele velho de quarentena! Uh! Botei! Bora dar pra treinar pesado! Uh! Uh! Em paz! Ê! Isopor! Uh! 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 Eu tô louco! Você vai fazer uma carne se quiser! Olha, churrascão, brabo! Chamar o Donário aqui, ele vem na hora! O que você precisa aí pra gente começar essa sessão aí de pose? É então, na verdade eu... Principalmente que se você vê ao longo da história, clássico não tem antebraço! Porra! Pelo amor! Eu nunca tinha visto o Rossi chorar quando dá fé, mano! Eu saindo assim do palco e vejo ele com os olhos cheios de lágrimas! Mano, porra! Em tantos! Esse campeonato foi do caralho! Porque mano, eu não choro, viada! Sim! Sou meio grosso! Ele é meu durão! Ganhei! Abraço pro meu Deus, chorei! A Lala ganhou! Eu chorei! Aí o Ramon ganhou! Aí que eu não aguentei! A Lala falou aí! Por que que você chorou mais do dele que do meu? Vai dormir na cama do Thanos! Você não morava na selva, sua piada! O máximo que eu cheguei foi 132! 120 pra mim é 31! 130 é desgraça! Mas é costume! O William pede 140 e não se sente desconfortável! Mas o William nem da terra deve ser, mano! O que que você tá usando de manipulado, Rossi? Hemogeninha indiana! Teta que parece uma anilha de 20! Mano, eu falei pra ele, eu só queria as tetas, caramba! É verdade! E... Cara, chegou a hora! Agora é a hora! De eu meter o pé no acelerador, de eu vir buscar! Sem carbo, depletado, sem vascularização e sem pump! Né, filha? Mostra o físico de um cara sem pump! Dizem as lendas, né? Dizem as lendas, né? Diz a lenda que deveria ser assim! Salva as exceções como o Rossi, por exemplo! Como o Amor! Rossi, qual estratégia atuar? O que você comeu hoje? A densidade tá muito boa! Esse é um físico de um cara de estar 4 dias sem carbo! Tô empolgado, hein? Segura, tava dormindo! Caralho! Instagram e tal! É o que eu digo! O amor, o nosso amor, dá uma força pra gente muito grande! Mas o ódio dá uma forcinha também, né? Ainda mais em você! Falou demais, hein? Ai! Para, caralho! Ai! 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 Ah! 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 Vamos! Eu juro que eu vou me vingar! Nossa! Tô sentindo... Levanta a minha... Vai, piado! Treinar! Para de... 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 Vamo! Dá pra colher a digital! Vai, vai, vai! Não, você não vai bater de novo, né? Vai, vai, vai! Não, você não vai bater de novo, né? Não, pá! Mas é um carinho! Deixa eu levantar essa foto! Bora, bora! Porra! O Rossi, ele tem um quarto só pra tênis, sabia? Que... Um... Uns dez... Uns dez... Pior que eu nem gosto tanto assim, igual a galera vissurada. Tipo, o Gino Grandão. Os caras são vissurados nos Jordyns, no negócio. Eu gosto mais de um centro diferente do que do Jordyns. Tipo, os caras colocam e vão pra academia, mano. É, mas que só... Nós só treinamos? Vai pra onde com o tênis? Meu Deus! Não, mas coisa é... Caralho, bichilão. Tênis custa caro pra caralho. O cara ainda vai pra academia pra mostrar o bagulho? Quero saber... Quem é que transa? Mano, tem demência? Quero saber se o Rossi vai pra Clássica. Não. Quero ver se o Rossi vai pra Clássica. Quero ver se o Rossi vai pra Clássica. Aí ele me tira o título, pai. Fudeu. Quero dar uma briga boa isso aí, hein? Cara, já fizeram comparativo seu com o seu bom, hein? Esse programa aqui tá uma porra. Ainda bem. Ainda bem. Você não cantou no caminho certo. Você não cantou no caminho certo. Deixa passar o fim de ano, a gente comer, decidir o que vai ser dessa vida aí. Mas... Não, o Rossi, você esquece isso, porra. Eu ia falar isso. Esquece essa merda aí, porra. Cara, se você tiver cabeça um pouco de tempo que você tá no top 5 do Mr. Ali. Acertou, miserável. Esse cara aqui acreditou em você mais do que qualquer um, porra. Tipo assim, acima do seu hype, dessa coisa, você sabe. Eu falava pra você, seu foda. Puta. Vai, caralho. Vamo, vamo, pô. Vamo. E agora, mais do que nunca, porque ano que vem você vai ser brincando dessa porra. E Ramon é o quê, do Sebu? E a polêmica que todo mundo te zoa. Que você falou que ele é maior que o Sebu e os caras ficam te tirando. E aí, Rossi? Porra. Não tem o que fazer. Que alguém quiser pagar uma passagem pro Sebu vim aqui pra nós pôr do lado. Meu Deus. Vem tranquilo, puxa. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Pode não ter sido melhor ainda, mas maior todo mundo viu. Qualquer cego, até cego viu. Caralho, cuzão. Eu tava chegando e falei pra lá o dedo aqui, ó. Inevitável. Eu sou. Inevitável. E eu... Sou. Segundo. Mano, tem demência? É claro. Ele tava zero cargo, todo caído. É lógico que eu não ia deixar de ter um treino com vocês, como prometido. Então tá aqui, eu e o Cariano e Rossi. O treino ternura irá treinar perninhas. Eu que não tô... faz tempo que eu não treino perna legal, vou ser sincero pra você. Você tá fudido, meu parceiro. Brincou com a pessoa errada. Para de sonhar. Vocês têm seguido alguma metodologia de treino? Ou vocês estão... cada dia é um... Senta, carga, destrói tudo. Vai, luta, vai. Seis. Vai cavalinho. Sete. Boa. Vai. Oito. Sem medo, vai. Nove. Mais. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quatro. Sete. Oito. Nove. Dez. Três. Quatorze. Quinze. Calma aí. Que é o juro, tá vendo? Que apagou o lado um pouco com o juro. Caralho, o maluco é brabo. Vai cavalinho. Um. Dois. Três. Bom. Quatro. Você só fez quinze lá no seu lado. Cacete. Ele contou quinze e eu já tava fazendo fazer meia hora. Ele tá falando pra caralho. Quantos que eu tô fazendo? Quantos que eu tô fazendo? Mano, tem demência? Aqui você já passou de vinte já. Já passou de vinte. Eu acho que é competitivo, mano. Quatro. O que você aí, Wars? Vamos para fazer. Ô, caceta. Três aqui, três aqui. Você tá aquecendo, né? Quanto que você fez, mano? Você fez com quanto? Com dezesseis. Com dezesseis. Você tinha que fazer com vinte. Isso. Agora eu vou ficar bolado com dezesseis. Vai, vai. Vai, vai. Você é safado, né? Cadê ela lá que você não trouxe ela lá? Tá, fugi. Tô solteiro. Fugi. Agora já era. Vou pra esboa. Brincadeira. Ah! Ah! Vai dormir uma semana no sofá. Brincadeira. Vai dormir uma semana no sofá. Vai dormir uma semana no sofá. Vai dormir lá com os cachorros. Vai dormir lá com os cachorros. O que você não gosta de safado? Rouba no treino. O Wars tem gente boa. Rouba na foto. Mas fica grande. Rouba no treino fica grande. Rouba na foto fica grande. Fica grande. Então vou, 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 vou. Minha mãe do céu! Tem gente que me viu assim na, na quarta, acho, nesse dia que eu fui cantar zoado. Ele, mano, você precisa fazer esse, 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 esse. É isso. Calma. Falei, deixa que eu me giro. Aí beleza. Aí cheguei na quinta e ele, o que que você fez? Falei, o que eu falei pra você que eu ia fazer. É. Aí beleza. Aí ele, mano, agora vai. Aí eu falei. Calma. Pô, aquele Renato chegou também aí. Calma. Calma. Aí chegou quinta-noite. Mas o que que você tá fazendo, mano? Eu falei, mano, você vai ver amanhã. Aí de sexta pro sábado já tava impressionante. Nossa. Caralho, o maluco é brabo. Um abraço pra baixo. Isso aí, perna de cindiga, um abraço pra baixo. Não precisa ficar com medo, você já viu fazendo? Pera aí. O Horst tá cortando a unha do velho. Não, não, não. Vem, tá cortando a unha do velho. Uma tádiva dos ninjas. Meu Deus. Com o dedo. Com os dedos ele tá arrancando. Com os dedos ele tá arrancando. Então ele não tem um, ele tem carro. Ei. Vou trollar vocês pro resto da vida agora, mano. Que bagulho sai no vídeo. 123,2. Caraca. 123. Conforme eu respiro o bagulho enche. Eu respiro um quilo de ar. Você vai. Eu ia falar o que não é tão grande que já entra um quilo de ar. Você coloca a batata. Ai, conseguiu pegar? Te ameaçou de morte, Pipiu? Eu os animais não gosto também, hein? Do Renato nem tanto. Do Renato nem tanto. Tá bichinho, tá bichinho. Tá comendo cera. Ele canta o hino do Corinthians. É, não é? A Gil ensinou. A Gil ensinou o hino do Corinthians pra ele. Aí, ó. Você viu ele começou a cantar? Não. É, não. Não. Eu tava falando de você. Dá pra ser um pouquinho. Dá pra crescer muito mais que isso. Não pode nem ter mais que crescer. Só se crescer sem super pesca. Acho que essa é a ideia do Chris, entendeu? Um MLG.